David nasceu na Inglaterra, Liliane no Brasil. Essas linhas dão voltas e mais voltas até finalmente vocês se encontrarem na Austrália. Não existe felicidade maior do que o encontro de dois corações que há muito tempo se buscava. Não existe felicidade maior do que o encontro de dois corações que há muito tempo. Não existe felicidade maior do que o encontro de dois corações que há muito tempo. Não existe felicidade maior do que o encontro de dois corações que há muito tempo. A CIDADE NO BRASIL